Tudo aconteceu como eu havia previsto. Por muito tempo eu esperei este momento. Lord Vader, prepare-se para se deleitar com o luxo. O que é isso? Senhor, isto contém um cartão de dados roubado com a localização de cada base rebelde. Eu irei decodificá-lo. Ah, trabalho? Não, 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 não. Isto são férias. Para a piscina. Vamos. Os espiões tinham razão. Eles estão com o cartão roubado. Temos que recuperá-lo antes que o decodifique. Executar a operação. Estraga férias. Ah, parece que o império inteiro está aqui. Quem deu férias para toda essa gente? O senhor. Com mil relâmpagos e raios. Fora todo mundo. Uh, está vazia. Entre. Está bem. Ah, o lado profundo. Que ótimo lugar para trabalhar. Eu juro, Vader. Às vezes você é o Lorde dos estraga-prazeres. Vejamos. Deve haver uma forma de decodificar o cartão de dados. Isso pode esperar. Eu reservei uma excursão particular para Nemos. Ah, você vai adorar. Um planeta praia. É, não é demais? Ah, você não gosta de areia. Ora, foi sem querer. Ah, só uma vez. Dá para você parar com o trabalho e curtir a... Este é o espírito do Lorde Vader. Uhul. Estas férias foram divertidas, mestre. Obrigado. É assim que esquecemos os problemas. Muito bem, R2. Quer saber? Eu acho que você merece umas férias. Você reprogramou a rota de voo deles? Para onde? Com tantos lugares para cair... Pelo menos ainda temos o cartão. Maravilha. Primeiro você estraga as minhas férias. E aí perde o cartão de dados. Será que tem como piorar? Tem. Ah, você vai ver a sombra e a água fresca. Ah, meu Deus. Devora ele.